Oi pessoas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um tutorial rapidinho de uma make que eu usei aqui no vlog que eu vou deixar linkado, que foi aquele vlog pré-quarentena. Então eu vou narrar ele pra vocês, pra ficar mais rápido, senão vai ficar uns 20 minutos de vídeo, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, como vocês podem ver nesse primeiro passo, eu tô passando protetor solar. Muito importante, sempre quando for sair, mas eu também considero usar protetor solar em casa. Quando você vai ficar na frente do computador, da televisão por muito tempo, que é o caso nesse momento que estamos vivendo, eu aconselho a passar protetor solar aí pelo menos uma vez no dia, pra proteger contra os raios que podem causar alguns danos à nossa pele. Então vamos lá pra make, eu usei a base da boca rosa, minha cor é mais clara, como eu já falei pra vocês. Eu espalhei primeiro com um pincel, só pra dar aquela espalhada, porque eu não tava afim de usar a mão, e a esponjinha demorar um pouquinho mais. Então, quando é assim, eu sempre espalho com o pincel, e daí venho dando acabamento com a esponjinha. Gente, no vídeo ela parece que tá branco, mas é exatamente o tom da minha pele, tá? Acho que é a luz do vídeo aí, deixou ela bem mais clara. Agora o corretivo, também em boca rosa eu vou usar. Ele é o tom mais claro também da coleção. Você vê que eu passo em bastante lugares, eu tenho essa região em volta da boca um pouco mais escura, usei pra cobrir algumas manchinhas embaixo do olho. Só porque como eu ia ficar o dia todo fora, nesse dia, eu fiz essa maquiagem por volta das 11 horas, e eu ia ficar até o fim do dia, onde a noite eu ia ter um churrasco. Então, ela tinha que durar bastante, e a maquiagem da boca rosa dura. Então eu também vou usar o pó mineral da boca rosa, pra fazer um baking aí. Eu gosto de quando eu uso maquiagem, consigo ter a linha da mesma marca, a maquiagem combina junto, parece que ela dura mais. E eu gosto muito da maquiagem da boca rosa beauty com a Paiô. Aí eu vou usar a sombra também, da coleção boca rosa, essa marrom mais escura. Vou fazer em todo aí, eu passo todo o côncavo do olho. E aí eu vou pegar a wine da Nine Shades, da Mari Saad, pra dar um tom de rosa. Também passo em todo o côncavo. Achei que tá pouco rosa, toquei ele mais rosa. Vamos de iluminador. Eu fui nesse tom do meio, mais champanhe, pra passar embaixo da sobrancelha e unificar ali com a sombra. Aí eu vou passar o mesmo tom que eu usei em cima da paleta da boca rosa, eu vou usar embaixo, pra fazer uma sombra ali embaixo do olho. Vou usar o meu gatinho, delineador em caneta, pra fazer um delineado. Tô ficando boa nesse negócio aí, hein? Quem viu meu primeiro vídeo maquiando, lembra como foi difícil sair um delineado. Isso prova que tudo é prática, né? Cotonetezinho, pra limpar a sobrancelha, pra ela não ficar branca por causa da base. Tirei ali o baking, pra dar um acabamento. Gente, a pele fica macia, dá uma delícia esse pó. Vou de contorno também, boca rosa. A cor que eu usei pro contorno é a mais fria. Aí eu passo um pincel pra dar uma esfumada melhor. Esse pincel da Quindis Berenice, que é mais fofinho, pra passar o blush e ele não ficar tão marcado. E iluminador. Sabe que eu amo esse iluminador também, boca rosa. É quase uma make só de uma marca, né? Passei iluminador aí, um Curvex, pra dar um formatinho nos cílios. Ah, passei também o lápis preto antes do rímel. E o rímel da Essence, que eu já falei pra vocês também no vídeo de favori. E o batom que eu usei dessa vez foi esse da Kylie, o Pose K. Que é da Kylie Cosmetics. Daí, como eu ia ficar o dia todo e queria que o batom durasse o máximo possível, eu passei com o lápis também. Saudades quando dava pra comprar batom em dólar. E aí, gostaram? Eu espero que sim. Se inscreve aqui no canal, que vai ter muito mais vídeos como esse. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa o joinha e comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no canal. Um beijo e até o próximo.